Você com certeza o conhece pela riqueza sentimental das letras de suas músicas. Ou então, pelo personagem humorístico da Praça Nossa. Que cabelo é esse, cara? Parece um índio. E que pergunta é essa? Que não choveu não, né? Com 78 anos e com mais de 50 de carreira, ele se apresentou em Lavras. Ele começou sua carreira na década de 60 e de lá pra cá se tornou um dos artistas mais completos da televisão brasileira. Eu converso agora com o Marci Franco. Marci, é um prazer enorme ter você no nosso programa. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi o início da sua carreira e como que chegou até agora uma pessoa que é tão carismática que o Brasil inteiro adora. Eu comecei mesmo, não foi nos anos 60 não, foi no ano 60. Eu fui campeão do carnaval, aquela música que me dá um dinheiro aí, que até hoje ainda o pessoal canta. E de lá pra cá fui lidando, batendo contra as paredes e as pedras até chegar nessa praia. Que não diria calma não, porque o dia que tiver calma a gente tem que desistir. A gente tem que estar sempre no meio da afobação e da aflição. É necessário ter obstáculos, senão você não vive. A gente nasceu pra saltar. O senhor tem músicas gravadas por vários compositores, vários sucessos. Como que é hoje em dia o mercado musical, diante de tantos sucessos? Não, o pessoal se preocupa muito porque mudou, né? Mudou demais o jeito de veiculação, a maneira com que as pessoas têm acesso à música, mudou tudo. E a maioria das pessoas da minha época, aliás, são pouquíssimos, elas se apavoram com isso. Eu não, eu sou muito adepto do novo. Eu consigo conviver muito bem com isso. Eu sempre digo que eu não faço questão de ser jovem, mas eu preciso ser novo. Então eu lido com tudo isso. A ferramenta que pintar eu trabalho. E agora a música, a música é o retrato do tempo, né? É um rascunho do que a gente vive em cada época. Então a música hoje é parecida com o que a gente vê, né? A gente na rua, na nossa vida aí. Tem muita coisa desagradável, então a música também tem. Tem muita coisa ainda romântica, na música também tem. Pergunta a ele sobre as letras das músicas, como são feitas, e ele disse que são inspirações do cotidiano. Vindo para Lavras, ele escreveu uma música sobre mineiro. É sobre assim, quando você vê uma pessoa sendo assim, assim, assado, agindo assim, 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 assado, Aí vem o refrão, mineiro, 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 entendeu? E vai ser interessante, vou fazer aqueles gordinhos gravar, os dois. César Menotti e Fabiano. Isso. São meus amigos que estão me devendo essa gravação, então eu vou exigir deles que seja essa. Deixamos a música de lado e conversamos sobre amores. Como que anda o coração do Moacir Franco? Está apaixonado? Graças a Deus. E vai casar? Não, casar não precisa mais, para casar, para separar, é besteira. A gente tem que conviver. Ela mesma falou assim, vamos amigar. Como era antigamente. Você sabe que antigamente a palavra amiga era um palavrão? Lá em Tuiutaba era... Nossa, fulano é amiga do... Amiga é uma palavra... No sentido mais íntimo. É quase uma prostituta, entendeu? Engraçado, agora não. Agora, até prostituta é lindo. O lado humorisco aflora a todo momento. E já que é assim, pergunto sobre o personagem Zeca Gay. E o seu personagem na praça? Ah, sim. Que todo mundo adora. Como que é? O roteiro é seu? Como que é fazendo? Sempre, sempre. Eu que escrevi tudo. Eu vou mudando os bordões, porque... A gente tem que estar atualizando. Se você reparar, quando começou era chique no urte. Verdade, que caiu na boca. Depois teve um monte de coisa. Deu um rosa. Depois se carmou, se carmou, essas coisas. Aí chorei largado, né? E agora eu gravei dois programas que ainda não foram no ar. E que o bordão, que a piada constante é essa, que eu cochicho na orelha dele, assim. Homem com mulher ainda pode? Vai ser isso. Por causa dessa enchente de homossexualismo, né? Então eu saquei essa aí pra brincar com o povo. Depois de quase uma hora de bate-papo descontraído, chegamos ao fim da nossa conversa. E ele deixa uma mensagem para nós. Eu quero deixar pra vocês, pra terminar esse papo aqui, uma estrofe de uma moda de viola que fez parte de um disco meu chamado Inteligência. É loucura. É assim. Que seja um homem feliz quem tem no bicho um irmão. Quem deite e acorde sorrindo e ensine ao filho o perdão. Que seja a minha riqueza o que couber nesta mão.